Transcrição e Legendas Pedro R. A gente pode, pode confiar, Jesus, Jesus, nem a gente pode confiar, Jesus, Jesus, nem a gente pode confiar. A gente pode, pode confiar, Jesus, conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus, Pai, Ele é filho de Deus, Pai. O Seu nome é Jesus Cristo, e nele a gente pode confiar, Jesus, Jesus. Nem a gente pode confiar, nem a gente pode, pode confiar, Jesus, Jesus, nem a gente pode confiar. A gente pode, pode confiar. A gente pode confiar. A gente pode confiar. A gente pode confiar. A gente pode confiar. Obrigado.